Se nós pararmos para analisar também os perímetros urbanos, muitas das cidades enfrentaram já nessa estiagem problema de abastecimento de água para as famílias, para a alimentação das pessoas. Nós tínhamos em 2007 um projeto tramitando na Assembleia Legislativa que buscava obrigatoriedade de todas as novas construções acima de 50 metros quadrados, de que no momento da elaboração do projeto, o engenheiro seria basicamente compelido a prever um reservatório de água para a captação de água da chuva. Esse projeto acabou indo para o arquivo e no ano passado nós desarquivamos, agora ele tramita novamente, eu acredito que deve ter vícios de origem a esse projeto, mas serve como uma forma de se conscientizar, porque tem muita água sendo jogada fora, água boa, água potável, água tratada. Exemplo, na descarga do banheiro, na limpeza dos prédios, na lavação de roupas, né? Então tudo isso nós poderíamos armazenar e utilizar essa água para esse tipo de consumo. E com isso nós estaremos aí dando uma garantia para o dia de amanhã. E com isso nós estamos aí dando uma garantia para o tempo todo.